Música Eu sou a Nika, fui responsável pela organização do seminário e do evento de graduação do final de ano de 2018 aqui na Grace Barra e a ideia dos seminários com os professores da região do Paraná foi uma maneira que a organização encontrou de valorizar as pratas da casa. Música Foi um evento muito bacana, muito importante para toda a região porque a gente teve não só os faixas pretas dando seminário mas várias faixas pretas também participando, contribuindo com as suas informações, com o seu legado Música Todo mundo junto, os graduados com os menos graduados, todo mundo igual, todo mundo trocando e isso que é o legal da Grace Barra, onde não tem discriminação, onde todo mundo é igual a todo mundo Música Sinceramente sempre que eu posso eu participo, meus filhos também estão aqui participando Então assim, eu acho que é um dia especial e só soma né, a gente só tem a ganhar com isso Música Muitos alunos também participando, isso é bom porque vai criando cada vez mais um cesto de imandade que é muito importante, que a Grace Barra sempre faz para todos nós Isso só fortalece o Jiu Jitsu, só fortalece a união de todo mundo, a disciplina de todo mundo e vai criando todo mundo, todos nós né, pessoas cada vez melhores É onde todo mundo é uma família, um ajuda o outro e essa é a parte legal A parte mais legal é um dar conhecimento para o outro e fazer essa família crescer cada vez mais Outro Música Isso é fundamental para todos nós né, e isso acaba fortalecendo a equipe, fortalecendo e fazendo com que todo mundo acabe sorrindo, todas as academias, todas as escolas do Paraná Foi um sucesso, eu estou muito feliz, o público compareceu, foi muito legal é muito importante a gente valorizar quem dá aula aqui para a gente na região e tem de agora só se repetir esses eventos né, a gente viu que estamos no caminho para valorizar cada vez mais quem ensina a gente aqui de pertinho Música Música